De volta com o Arte Fácil e agora nesse bloco eu vou ensinar você a fazer uma linda árvore de Natal usando um cone de isopor. Muito fácil, barato e fica linda. Anota a lista de materiais para você aprender junto comigo agora a fazer essa árvore. Os materiais são o seguinte, um cone de isopor do tamanho que você quiser, cola branca ateliê da Acrilex, desmancha a casa da Círculo, estilete de precisão, tecido de várias estampas motivos natalinos, fita de Natal, tesoura, anjofre e aí a gente vai usar a termolina leitosa para dar o acabamento depois que a gente fizer a árvore de Natal. Esses são os materiais necessários para a gente aprender agora. O passo a passo é o seguinte, com um cone de isopor e uma caneta você vai riscar sem uma ordem bem irregular mesmo para ficar bem bacana. Olha só pessoal, depois que eu risquei todo o meu cone de isopor, a gente vai começar com o estilete. Eu vou pegar um estilete de precisão, tá? Quem assistiu o programa na semana passada, eu já ensinei a fazer a dica do patchwork sem costura, que é o que eu vou fazer agora. Com o estilete, eu vou em cima da onde eu risquei e vou cortando. Eu gosto de usar esse estilete de precisão, como eu disse no programa anterior, porque ele tem essa ponta que facilita muito o trabalho da gente. Mas, aqui nesse caso, se você tiver o estilete escolar, você até pode usar, porque não são muitos detalhes como se fosse naquela plaque arte, onde teria alguns detalhes arredondados, aí esse facilita mais, tá? Então, como eu uso esse, então, para fazer a árvore, estou utilizando o mesmo. Mas, se você tiver só o escolar, para essa peça pode usar, tá? Isso eu vou fazer por toda a árvore. Agora que eu cortei tudo com o estilete, vou pegar a cola branca ateliê, pessoal, e vou passar em um quadradinho, em um desenho desse, né? Não é um quadrado, porque aqui não está quadrado. Com o pincel, eu espalho a cola branca. Pega o tecido, aí você escolhe a estampa que você quer, vê mais ou menos o tamanho e já corta, para facilitar. Aí a gente corta mais ou menos o pedaço aqui. Se você puxar, também, ó, facilita, tá vendo? Aí eu vou colocar ele aqui em cima. Liso, né? Estico o tecido. Vê se está certinho. Aqui falta um cantinho, vou ter que virar, ó. Vamos ver. Aí. Aí eu vou com o desmancha-casa. Quem não conhece, ele vem com essa bolinha, que você apoia o seu dedo, e com a agulha é o que você usa para afundar dentro do isopor. Vou olhar aqui onde está a marca. E olha que legal. Deixa eu olhar aqui. E vou afundando. E aí. Aqui. A gente vai só fazendo uma marquinha, que a gente vai cortar com a tesoura o excesso e terminar de afundar. Pessoal, depois que eu coloquei, olha só, coloquei um pouco do tecido com a tesourinha, e a gente vai tirar o excesso. E vamos continuar colocando o restante que faltou aqui. Aqui eu estou ensinando você hoje a fazer a árvore de Natal. Vou pedir para o Leandro mostrar aqui atrás de mim, no cenário, que tem as bolas. Vamos mostrar aqui, Leandro? Essa bola aqui do meio é feita com uma bola de isopor, do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui a árvore de Natal. Vamos colocar mais um pedacinho aqui. Passa bastante cola branca. Espalha com o pincel. Pega o pedacinho do tecido. Coloca. Tudo do mesmo jeito, tá, pessoal? E assim eu vou fazer inteirinha assim, só colocando tecido. Daí o legal é vocês escolherem os tecidos bem bonitos, tá? Gente, esse mês você não pode perder nenhum programa Arte Fácil, porque todos os programas estão recheados de coisas lindas para você fazer aí na sua casa, deixar ela ainda mais bonita, as culinárias, as dicas para você se arrumar também, dicas de presentes, muita coisa bacana, viu? A gente está preparando com muito carinho para vocês esse mês especial de Natal. Olha só. E vocês perceberam como é rapidinho, pessoal? Já estou terminando de fazer a árvore enquanto a gente está conversando. Eu já estou acabando aqui. Olha que linda, gente, que ficou a nossa árvore. Mas agora, olha só, essa peça nós não vamos usar só esse ano, né? Provavelmente a gente vai usar outros anos. Para a gente conseguir conservar essa árvore que é feita com tecido, a gente vai usar agora por cima a termolina leitosa. Vai pegar aqui, vamos mostrar, Leandro. Existe embalagem de 500 ml, de 250 ml e de 100 ml. Então, se você vai fazer só essa peça, vou mostrar depois para você uma outra bola de Natal feita com essa técnica super diferente até o final do nosso bloco agora. Você, então, pode utilizar a de 100 ml. Você não vai usar bastante. Agora, se você vai usar em outras peças, compensa você comprar a de 500 ml, tá? Então, procura aí na loja mais próxima da sua casa, a termolina leitosa da Acrilex. Olha só o que eu vou fazer. Vou colocar um pouquinho de termolina num godê com um pincel macio. Vou colocar deitadinha aqui. A gente vai passar a termolina por cima de todo o tecido. Isso daqui vai impermeabilizar o tecido, né? E vai proteger ele também. Caso você queira limpar, passar um pano úmido ou alguma coisa nesse sentido, você pode, não tem problema. Não vai danificar a sua peça depois de pronta. Isso aqui seria como se fosse um verniz que a gente usa na madeira. A termolina é no tecido. Tá? Então, no tecido a gente não usa verniz, a gente usa a termolina leitosa. Ó, tá vendo? Vai espalhando. Sempre com um pincel macio, tá? Olha só. Não tem segredo, pode ser em várias posições. Ela já é bem diluída, bem aguadinha também. Não precisa, então, adicionar água nela. Já é pronta pra uso. E assim eu vou fazer por toda a árvore. Agora, depois que eu passei a termolina leitosa e já secou, tá? A gente vai pegar... Eu aqui vou usar o aljofre, que são essas bolinhas douradas. Você pode usar fitinha, você pode usar aquele cordão de São Francisco, você pode usar a dimensional glitter. Você escolhe o que você quer, tá? Que você ache que fique mais legal pra sua decoração. O que eu vou fazer? com a cola quente eu vou passar no friso, né? Aonde eu coloquei o tecido, eu arrematei o tecido. e vou... e vou... isso em todos os quadrados, em todos os retângulos, todos os desenhos que eu fiz aqui, tá? com cuidado porque a cola quente ela queima mesmo o dedo. Sempre muito cuidado quando trabalhar com ela, tá? Principalmente criança, quando chega nessa parte aqui, sempre pede pra um adulto ajudar. O estilete também. Só a parte de colocar o tecido que aí você pode colocar aqui e não tem problema. Vou fazendo isso em volta de todos os desenhos. Já começa a mudar a cara da minha árvore. Começa a deixar ela mais alegre. Olha só. Tá vendo? E isso a gente a gente vai fazer nela inteirinha. Olha como que mudou já a cara da nossa árvore depois que eu coloquei esses detalhes. Agora eu vou ensinar você a fazer um laço pra gente colocar aqui na ponta dessa árvore. Quer ver que legal? Bem simples e rapidinho. A gente vai pegar a fita. Eu escolhi uma dourada. você pode escolher vermelho do jeito que você quiser. Aí a gente vai fazer assim. Vou tirar aqui pra poder mostrar bem direitinho. Ó. Faz assim como se fosse uma gravatinha. Tá vendo? Aí eu vou cortar. vou pegar aqui um cordãozinho dourado. Esse meu tem elástico, tá? Mas não precisa não. É que eu prefiro. Mas se você tiver qualquer cordãozinho aí comum, linha mesmo, você pode usar. Feito aqui a gravatinha, eu vou pegar no centro dela e vou juntar aqui. Aí você vai ver se o tamanho da ponta é esse que você quer. Se você quer diminuir, o que você faz? Você aumenta essa argolinha daqui e diminui a ponta. Aí eu junto aqui e amarro com aquele cordãozinho que eu acabei de cortar. E dois nozinhos. Pronto. Agora eu vou fazer mais um com a outra fita. Ó. Tudo dourado, tá? Faz aqui a gravatinha. Corta. corta o cordãozinho. Coloca ela aqui. Vê o tamanho da ponta que você quer deixar. Se quer maior, se quer menor. Junta. com o cordão dá a volta e amarra. também com os dois nozinhos. Agora a gente vai amarrar um no outro. Com a tesourinha corta o bem tenrente. E agora é só arrumar bem o laço. Como a fita é aramada, então a gente consegue fazer e ir modelando ela, né? agora com a cola quente. Já vou pegar aqui a árvore. Vou escolher onde eu quero colocar o laço. Ficou legal assim? Ó, os meninos estão falando que ficou. Então eu vou colar aqui. Vou pegar a cola quente. Colocar o verso da fita. Olha como que o laço muda também, né? Valoriza ainda mais a nossa peça. Linda, né? Espero que você tenha gostado dessa dica de hoje pra decoração aí da sua casa. Mas o arte fácil vai pro intervalo rapidinho e em seguida você vai aprender junto com a Lissiane a fazer um salpicão imperdível. Não saia daí, você não pode perder. E aí, você não pode perder. você não pode perder. E aí,